Vamos falar hoje sobre um tema bastante interessante, nós já abordamos em outras ocasiões, que é chamado a dor ciática. A gente sempre fala, certamente aquela pessoa, depois dos 30 anos de idade, já deve ter experimentado alguma vez na vida a dor ciática. O que é a dor ciática? É aquela dor que normalmente começa na coluna vertebral e se radia pelo membro inferior. Muitas ocasiões pela frente da coxa, outras vezes por trás da coxa, dureça que às vezes vai só até a região do joelho e em outras ocasiões desce até a sola do pé, incluindo todos os dedos. Muitas das vezes, essa dor ciática está associada à presença de câimbras noturnas, falhas do joelho, sensação de desconforto no membro inferior, principalmente relacionada à marcha. E aí nós já estamos falando as diversas etapas da dor ciática, que muitas das vezes se inicia apenas com o formigueiro pelo membro inferior e à medida que o tempo passa, que a sua patologia se agrava ao longo da vida, vai se incrementando outras sintomatologias. Muitas das vezes se inicia na forma sensitiva e vai aumentando até a forma motora, chamado de claudicação intermitente de natureza neurogênica. O que que isso acontece? Você consegue entender que a coluna vertebral, ela emite nervos que inervam os músculos e o sistema nervoso central recebe informações de tudo o que acontece na nossa periferia. Então, no momento em que parte do nervo, ele é comprimido, muitas das vezes, ou por uma crose ou por uma hernia discal, em algum nível da coluna vertebral, naturalmente vai comprometer o território por onde esse nervo inerva, através das informações que estão chegando ao sistema nervoso central, ou informações que estão saindo em direção aos nossos rios. Então, nós falamos que a dor ciática, muitas das vezes, ela acontece por patologias degenerativas, que às vezes começam 18, 19, 20, 25 anos de idade, e quando chega aos 40, 50 anos, em que a pessoa já tem uma coluna vertebral pré-estenótica, ou seja, uma condição de uma diminuição das relações entre conteúdo e continente, faz com que o nervo, na saída da coluna vertebral, esteja numa situação de vulnerabilidade. Então, quando é incrementado ao longo da vida, ou através da obesidade, sedentarismo, falta de alongamento, então aparece um novo acometimento, um canal pré-estenótico, que é uma hernia de disco. Então, às vezes, pequenas hernias discais podem traduzir muita sintomatologia. Por quê? Já era uma coluna vertebral pré-estenótica. Porque na coluna existe o conteúdo e o continente. O conteúdo são os nervos e o continente é o estojo ósseo. Se por acaso já está muito apertado esse estojo com os nervos, é como se nós estivéssemos calçando 39 no pé 39. Então, o conteúdo é o pé e o continente é justamente o sapato. Então, essa sintomatologia depende muito das relações anatônicas. Então, o paciente chega, a pessoa chega, olha, doutor, estou sentindo uma dor na perna. Primeira impressão que o médico tem, o nervo está sendo concluído em algum ponto da coluna vertebral. Então, nós temos que fazer o quê? Dar um bom diagnóstico. Como é que nós damos esse diagnóstico? Primeira coisa, é o exame físico. Eu acho que no confete aqui, o paciente chega, com a sintomatologia já pedimos uma ressonância magnética, que muitas das vezes a pessoa tem pontos de compressão, que é o que nos está determinando naquele momento a sintomatologia. Eu vejo muito em nosso consultório, paciente sendo operado e a sintomatologia continua no pós-operatório. Por quê? O motivo da cirurgia não foi o motivo da sintomatologia. Então, é fundamental. Um bom exame físico. Depois que nós temos o exame físico, em que o médico já detalhou na cabeça dele o ponto de compressão, olha, ele deve ter uma hérnia em L4 e L5, no ombro da raiz do lado direito. Ele pede uma ressonância para confirmar o diagnóstico. Eu não consigo enxergar, de ser pedido, ressonâncias e tomografias para dar o diagnóstico. A ressonância confirma um diagnóstico médico. E daí, nós vamos partir ao nosso tratamento, que na grande maioria das vezes é um tratamento conservador, através de fisioterapia, teoculates, LVG, a cultura, emagrecer, atividade física, exercícios de alongamento, ou seja, uma nova direção na vida, no sentido de prevenir o que está por vir no futuro. Então, recebo muitos pacientes, às vezes com 40 anos de idade, com um canal pré-esternógico, apenas com pouca sintomatologia na perna, em que eu falo, olha, emagreça seus 10 quilos que você engordou nos últimos 10 anos e você vai conviver muito bem com essa sintomatologia. Porque você vai diminuir a sobrecarga que ele adquiriu, principalmente nessa época de pandemia, que nós encontramos, na maioria das vezes, pessoas que engordaram 5, 10, 15 quilos e aparece a dor ciática, que foi a condição adicional que não tinha no passado, que foi o suficiente para comprimir esse medo. Então, não adianta se indicar cirurgia para a pessoa que engordou recentemente 10 quilos, vamos mudar o hábito alimentar, vamos emagrecer, faça uma atividade física de baixo impacto, faça uma natação, uma hidroginástica, consulte um nutricionista, faça alongamentos diários e você pode mudar o resultado. A gente sempre fala em que nós colhemos aquilo que nós plantamos. infelizmente, a gente, nós enxergamos muitos pacientes que são operados sem a real necessidade de serem operados naquele momento. Poderia ser a diária da cirurgia, às vezes, 1, 2, 3 anos, que novas técnicas operatórias poderiam surgir, como estão surgindo hoje, que é a medicina regenerativa, através da infiltração, das infiltrações, procedimentos do vídeo, bloqueios, uma infinidade desse novo arsenal que está surgindo na mão do médico, do ortopedista em geral, para melhorar e adiar sempre um procedimento cirúrgico na melhor qualidade de vida para essa pessoa. Qualquer esclarecimento adicional, observe o canto inferior à nossa direita, o nosso QR em todos. E como é que nós colocamos? O tratamento cirúrgico, esqueci de falar a vocês, é a última coisa que nós encaminhamos e realizamos. Vamos segurar a mão do cirurgião, vamos dar mais chance ao tratamento conservador, novas oportunidades clínicas e levar mais adiante todo esse resultado. Daqui para o curso que nós fizemos daqui e fora do Brasil, que é o aperfeiçoamento do procedimento do orgulho. Para qualquer coisa, estando nas mídias sociais, ortopedia sem trauma, clínica.com.br. Siga o nosso QR em toda a sua direita, que você vai ter uma série de informações adicionais de tudo aquilo que a gente fala no nosso dia a dia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.